Música A franja bem costa, cor de laranja, capim rosa chapa O mel desses olhos, luz mel de cor em par O ouro ainda não vem, verde da serra A prata do trem, a lua e a estrela Anel de turquesa, os átomos todos dançam madruga Reluz, neblina, crianças, cor de romã entram no vagão Oliva da nuvem, chuva ficando pra trás da manhã E a seda azul do papel que envolve a maçã As casas tão verde e rosa que vão maçando ao nos feitaçar Os dois lados da janela E aquela no tom de azul, poxa inexistente, azul que não há Azul que é pura memória de algum lugar Teu cabelo preto, explícito, junto Castanhos, lábios, o braço, cereza, por lábios, cor de azar E aqui entre as cores, cérebros, projetos, tocar na central O céu de um azul celeste e celestial O céu de um azul, poxa en céu O céu de um azul, poxa en céu O céu de um azul, o céu de um azul, a terra Tchau, tchau